Fala Cop Fighters, beleza? Hoje eu vou te ensinar a fazer Reels com fotos, vídeos, transições e o melhor, tudo de forma simples, rápida e prática e também dentro do próprio Reels. E a primeira opção que a gente pode utilizar para fazer os Reels com as fotos é os próprios Reels. Então a gente vem aqui e toca no quadradinho com mais, depois toca no vídeo do Reels e lá embaixo a gente toca no quadradinho com mais azul. E agora eu posso selecionar quantas fotos e vídeos eu quiser. Por exemplo, tem os quadradinhos sobrepostos, a galera vai dar um destaque para vocês verem, a gente só precisa tocar e eu começo a selecionar. Por exemplo, vou tocar nessa foto, nessa foto, nesse vídeo e nesse vídeo. Pronto, selecionei aqui 4 mídias, toco na seta branca para avançar e eu posso selecionar alguma música nesse momento ou depois. Eu vou selecionar depois, então eu toco aqui em pular. Depois disso é só tocar em avançar e agora vem um segredo bacana, toca em editar clipes lá embaixo. E aqui vai aparecer todas as fotos e vídeos que eu selecionei. E olha que bacana, se tu selecionar por exemplo aqui a primeira foto, vai abrir ela aqui maior e tu pode selecionar por quanto tempo tu quer que ela fique visível. O padrão é 5 segundos como aparece ali, mas poxa, não quero, 5 segundos é muito. Vou deixar ela aqui por exemplo por 1 segundo e meio mais ou menos. Agora eu pego e volto, todos os clipes, voltei, venho na segunda, toco e assim eu vou editando para o tempo que eu quiser. Os vídeos também, só que daí lembrando, se tu cortar um vídeo, vai pegar e cortar alguma parte da tua gravação. Então tem que cuidar disso. Agora como que a gente adiciona transições? Olha que legal. Toca aqui embaixo em transições e agora vários maisinhos ficaram ali, intercalados entre as mídias. Por exemplo, eu venho aqui no segundo mais e várias transições de opções padrões gratuitas do próprio Reels começaram a aparecer. Eu venho aqui e seleciono uma que eu acho bem bacana, é esse aqui. É meio que um redemoinho, né? Então vou deixar essa aqui, toco em concluir, venho para o próximo, seleciono outra transição que eu acho bacana e assim eu vou fazendo o meu vídeo. Eu posso voltar na timeline aqui embaixo para ver tudo ou toco em concluir e eu vou vendo, olha só. E pronto, o próprio Reels me trouxe várias opções simples, rápidas e práticas para eu fazer aqui um vídeo bem mais criativo. Depois eu só toco aqui em concluir e pronto. Se eu quiser agora adicionar música, é muito simples. Eu venho aqui na notinha e pesquiso, né? E a gente já tem vídeo sobre isso para como adicionar música nos Stories, nos Reels. Então é só tu pegar e selecionar. Tu também pode colocar aqui uma sobreposição caso tu queira fazer uma narração. E assim tu vai, tu pode ir nas músicas salvas, tu pode pegar e vir aqui nos controles para baixar aqui quem sabe o som do teu vídeo. E assim tu pode utilizar toda a tua criatividade. E essa é a primeira opção, mas tem outras. E a segunda opção que tu pode pegar e utilizar é aqui dentro dos destaques. Mas é aquela coisa, se tu quiser fazer Reels magnéticos para ter mais alcance e vendas, eu te recomendo pegar e acessar os Reels magnéticos. Link na descrição, é só pegar e acessar lá dentro do club. Agora, vamos pensar quem sabe que tu foi numa festa, tu pegou e fez uma produção mostrando algum processo teu. Tu tem um destaque com vários Stories de várias dicas. Tu sabia que também tu pode pegar e utilizar esses vários destaques com fotos e vídeos para fazer um Reels? É muito simples. Tu vem aqui, por exemplo, em um destaque, eu criei aqui o Copy Fire. É só tu ficar segurando sobre a tela e aqui vai aparecer, ó, Converter para Vídeo do Reels. É só tu tocar que o próprio Reels vai pegar e te dar várias opções de música para pegar e sincronizar na batida ali com as tuas fotos e os teus vídeos. Então eu vou tocar aqui uma, por exemplo, toco para avançar e pronto. Ele vai pegar e na própria batida vai organizar o meu vídeo. Legal, né? E a terceira opção que eu quero pegar e te trazer aqui é caso tu queira pegar e fazer uma trend, queira, quem sabe, fazer algo diferenciado e ver o que a galera já está fazendo. Então eu recomendo tu entrar aqui, ó, no aplicativo CapCut, a galera vai estar colocando o logo dele aí na tela. Tu pode baixar tanto na Apple Store como também na Google Play. É gratuito, mas a questão é o seguinte, ele já tem alguns modelos prontinhos para te pegar e utilizar. Então é só tu vir aqui na seção embaixo, ó, tem o Editar e tem o Modelo. Tu toca em Modelo. Eu te recomendo tu vir aqui na seção Batidas, ó. Tem aqui Seguindo, Pra Você, Amor, Tipografia e assim por diante. Mas tu pode vir aqui na Batidas e tu pode, por exemplo, selecionar algum que tu acha interessante. Eu vou tocar nesse aqui do Café que eu achei bacana e aqui tá tocando uma música, vocês não estão escutando, mas ele tá fazendo a transição no decorrer ali na Batida da Música. E é muito fácil, é só tocar aqui, ó, em Usar Modelo. Aí tu pode selecionar as fotos que tu quiser, por exemplo, ó. E pronto, toca aqui em Visualizar. E ele mesmo na Batida da Música vai fazendo toda a transição. Legal, né? Então é simples, rápido e gratuito. Fica essa dica também pra ti. Beleza, tu aprendeu como fazer real, simples, rápidos e práticos com fotos. Mas se tu quer aprender a crescer de verdade no Instagram, então assiste a nossa aula gratuita. Porque não é um vídeo, é uma aula que o Lucas pegou e deu aqui no YouTube. A galera vai estar colocando aqui na tela, então assiste. E valeu, falou e até semana que vem. Tchau.